Nesta sexta-feira, foi realizada no Centro de Eventos do Colégio Nossa Senhora das Dores a solenidade de entrega de Honrarias 2016. Compuseram à mesa o presidente da Câmara Municipal de Itabira, Rodrigo Assis Silva, juntamente com os demais vereadores, o secretário municipal de governo, Marco Aurélio, o comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, tenente-coronel Jair Antônio Pontes Neto e o deputado estadual Anselmo José Domingos. Nós conversamos com os homenageados. Uma honraria muito grande receber uma homenagem como esta, cidadão honorário itabirano hoje. Daqui a pouco passarei a ser conterrâneo de vários outros itabiranos. Eu acho que isso tem muito a ver com o desempenho que eu exerço hoje na cidade, como funcionário da CEMIG. Então é uma honra estar representando aqui não só a minha pessoa, mas também como empresa com o qual trabalho já completando 30 anos. E já há 18 anos aqui em Itabira e sempre tendendo aí os entes públicos, tanto executivo quanto legislativo e por aí vai. Então para mim é uma honra muito grande, me sinto muito orgulhoso em estar recebendo essa honraria hoje, de cidadão honorário itabirano. Para mim é uma honra muito grande, uma premiação dessa, para mim eu me sinto honrado, orgulhoso de pertencer a essa comunidade itabirana, estar hoje aqui recebendo esse troféu, para mim é um orgulho imenso. Você é servidor público da Itaúbe? Servidor público da Itaúbe e nas horas vagas músico. Tiago, qual a importância dessa homenagem para você? A importância é a gente colocar em evidência o trabalho nosso, que é feito nas ruas e na comunidade através do rap e de outras ferramentas que estão aliadas com a gente. E isso coroa o trabalho bem feito que eu e outros artistas do rap vêm fazendo. Doutor Cristiano, qual a importância dessa premiação para o senhor? É uma importância ímpar você ser reconhecido na sua cidade com o trabalho que você fez em prol da sociedade em todo o país. Então eu sinto muito honrado por estar aqui hoje, recebendo essa homenagem do povo de Itabira, que é uma homenagem que eu fiz questão de estar aqui presencialmente para poder recebê-lo com muito, muito orgulho. A Polícia Federal, na atual conjuntura que o país vive, é uma instituição que tem a credibilidade total da população. Qual o seu sentimento, a sua sensação de representar a Polícia Federal? Bom, é uma grande honra fazer parte da Polícia Federal. É um prazer imenso. Essa instituição é uma instituição em que os seus membros trabalham com imenso afinco e trabalham com denodo e trabalham com coragem em prol de um país melhor. Então o que nós fazemos, nós fazemos com muito amor, com muito profissionalismo e podem ter certeza que nós queremos continuar fazendo isso por muito e muito tempo. Conforme o senhor bem colocou, um itabirano sendo reconhecido na sua terra natal e recebendo essa honraria. Exatamente. Porque é comum a gente receber homenagens em outros locais, títulos de cidadão de outras cidades. Mas receber homenagem na sua própria cidade natal tem um sabor muito especial. O presidente da Câmara destacou a importância do evento. Bom, essa é uma função princípio da Câmara, né? Reconhecer pessoas que destacam aqui no cenário itabirano. E as escolhas são feitas através da indicação de todos os parlamentares. Todos eles têm a oportunidade de indicar quatro pessoas. Uma é medalha do minério de Itabira, outra o cidadão honorário, medalha Drummond e diploma de honra ao mérito. Então, essas pessoas passam por um crivo nas reuniões de comissões. E certamente, após a aprovação, vai ao plenário para ter sua aprovação e a justa homenagem. Então, a Câmara fica muito feliz por ter essa função de reconhecer essas pessoas que fazem a diferença na sociedade itabirana com trabalhos relevantes prestados à comunidade. Aproximadamente, quantas pessoas serão homenageadas aqui hoje? Aproximadamente 48 pessoas. E qual a importância dessa homenagem, dessas homenagens? Evidenciar o bom serviço prestado à comunidade e boas práticas, para que as pessoas tenham conhecimento da importância, da boa conduta, das colaborações no exercício de sua vida e de sua cidadania. Aproximadamente, quantas pessoas serão homenagem, dessas homenagem, das 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 hom